Olá, vou agora fazer uma breve análise à Advanced Battery, que é a 6 tipotes para quem quer ser milionário. Temos aqui o gráfico desde 1994, foi aqui muito errática esta ação, devia ser de uma pink sheet ou de uma TCBB. Depois aqui em 2006 estava no fundo e depois teve um arranque espetacular aqui, eu lembro-me bem dela. Depois chegou, depois subiu e voltou aqui quase a 1.6, mais ou menos, vamos ver qual foi aqui este mínimo. Foi menos até para aí 1.1. E agora subiu novamente, o gráfico não está assim grande coisa, não está grande coisa, mas enfim a tendência é ascendente, vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui um canal ascendente ou uma coisa assim. Tendência é ascendente, moderadamente ascendente, mas pode ser que esteja aqui a fazer um topo, um cabeça e ombros. O volume aumentou muito a partir daqui, que é um bom sinal, o volume está mais alto até do que neste arranque. E neste arranque também aconteceram estas coisas aqui que tiraram o bordo de fora muita gente. Olhem aqui, oh meu deus, estou tramado com isto. Pronto, eu já ligo. Ou então, esperem aí só um segundo, vou pausar isto, pausar. Bom, prosseguindo, eu já não sei onde é que estava, mas enfim, estes também fazem aquelas baterias de ion e lithium based, e isso é a mesma coisa que aquela HPJ. Só que estes são bastante maiores, vamos ver aqui os fundamentais da ABAT. Primeiro, a holding company which is engaging in design, manufacture and distribution of rechargeable polymer lithium-ion batteries through its wholly owned subsidiaries. Ok, market cap, pois não tem nada a ver, é dez vezes maior do que HPJ, vamos lá ver se vende dez vezes mais, não é? Estas coisas estão esquisitas, empregados quatro, isto é porque é uma holding. Um holding nunca é tão bom como ser a mesma empresa que vende, mas enfim, vamos ver onde estão aqui as vendas. Um milhão em 2004, quatro milhões em 2005, dezesseis milhões em 2006, trinta e milhões em 2007, quarenta e cinco milhões em 2008. Epá, isto a HPJ vendeu mais que isto, vendeu setenta e cinco milhões em 2008. Portanto, e tem um décimo da market cap e faz os mesmos produtos. Só que estes, pronto, estes lucram muito mais, porque é que será? Ah, bom, cinco milhões em 2006, dez milhões em 2007, dezesseis milhões em 2008, vendendo quarenta e cinco milhões. É uma margem de lucro muito alta, eu não gosto muito disto. Aliás, sempre foi o problema que eu tive com esta ação e tinha uma margem de lucro muito alta. Vamos ver aqui o balanço. Balanço, pois em cash, quarenta e cinco milhões. Ah, eu fui ver o balanço trimestral, fui ver aqui o anual primeiro. Aqui tinham trinta e dois milhões, zero milhões aqui, depois lá começaram a ter dinheiro, trinta e dois milhões em 2008. E agora já tem quarenta e cinco milhões, está a aumentar muito. Current assets, setenta e um milhões. Current liabilities, quinze milhões. Portanto, current ratio é muito saudável. E o total equity, cento e quatorze milhões. E tem vindo a aumentar. Vamos ver aqui se eles costumam diluir aqui a abate. Se aproveitaram aquele rally grande para o fazer. Gosto muito desta empresa, fazem baterias para carros elétricos e... Acho que até tem uma empresa que fazem mesmo carros elétricos esta empresa. Eu estive a ver no outro dia, estive a olhar para ela e vi isso. E fiquei algo surpreendido. Pois, tem aqui um bocado de iluição, mas enfim, nada de especial. Não tem long term debt. Eles perderam dinheiro todos os anos até 2005 e em 2006 começou a ser lucrativa. E tem vindo a crescer o lucro. Agora está em zero trinta e um. Quer dizer, isso foi em 2008. Vamos ver se há estimativas para os próximos anos. Vamos ver aqui o tempo mais ou menos. Abate. Advanced battery. Analyst estimates. 0,42, 0,60. Eu não percebo porque é que ela está tão barata. Acho que é porque o mercado desconfia... Vejam só. 0,42 e ela está 3,85. Portanto, está com um pé inferior a 10. Eu acho que é porque o mercado desconfia um bocado destas... Da margem líquida desta empresa. Que ela lucra muito para o produto que faz. No último trimestre até surpreendeu pela positiva. Vamos tentar ler esses resultados. Aqui em Headlines. O mercado não gosta muito quando eles se põem a construir isto dos Training Centers. E já houve, fez isto e... E o mercado também não custou nada disso. Jamson, game, defense. Cá estão os resultados. Bem, isto assim é difícil de... Eu estou a ler, mas para vocês é um bocado complicado. Depois... Nenning coming in second quarter. 14 per the winter chair. Um grande aumento. 14. Isto é anualizado a 56 cêntimos. A ação está muito barata mesmo. E é uma ação que até é assim bastante conhecida. É um bocado estranho que custeja tão barato. Vamos ver aqui o número de ações. Ah, pois, se aumentou aqui um bocado. Se calhar é por isso. E depois, epá, a margem de lucro é 7.990.000. Aqui... Pois, isto está aqui qualquer coisa que não pode ser. Pá, isto não pode ser. Então, como é que eles lucram? 8 milhões vendendo apenas 13,7 milhões. Depois, eu vou aqui uns resultados extraordinários com as que é. Rating income. Depois, gain on bargain purchase. 9,9 milhões. Ah, então os lucros vieram todos daqui. Senão teriam sido só 9.9 menos 8. Só 1.9. 1.9 que é... Que é bastante menos que no passado. Foram uns 3 meses. No ano anterior eu tinha ganho 4.6. E agora só ganhou 1.9. Agora o que é que foi isto? The gain on bargain purchase. É que eu não sei. Ah... Enfim, mas é por isto que ela não subiu e está tão... Quer dizer, está aparentemente barata, mas... Depois, aqui o que é isto? Preferred stock. Five million authorized. Seventeen thousand shares issues. Ah, pois. Pois, já emitiram aqui ações preferenciais. Pois... Enfim, esta ação tem aqui alguns problemas. Eu sempre desconfiei da margem líquida ser tão alta. E pronto. E vê-se aqui que os resultados afinal foram muito inferiores. Entre esta e aquela outra HPJ. Que vale 10 vezes menos e vende mais. Ah... Ou vende o mesmo. Não, até vende mais. E vende mais. Porque é aquela, não é? Porque isto do lucro é sempre um bocado manipulável. As vendas não são assim tão. Também podem ser manipuladas, mas não é tanto. Portanto, apostava mais naquela. Por isso, a partir de ilumina esta. Ok? Até já, então. Tchau. Tchau.